Vamo embora então Quem tá no carro? Vamo no carro, vamo no carro, vamo no carro Alguém dirige aí, ou quer que eu dirijo Eu posso dirir, eu dirijo Eu dirijo, eu dirijo, eu entrei, entra aí, vamo embora Ah, já lotou essa merda Já lotou? Pera aí, eu posso retratar isso aí Vamo embora, vamo embora, entra aí, fio Tá louco Entrou geral? Ah, agora eu entrei Vamo embora, mete bala nos caras, hein, velho Vamo embora, bati na direita isso aí, velho Mano, é muito Meu Deus, nossa, bati, velho É muito ruim, cara, dirigir porque Nossa, mano, acho que Capotou, capotou, não, tá de boa, tá de boa É muito ruim, cara, dirigir porque A câmera fica muito mal posicionada, velho Tu bota em terceira pessoa Como que mexe na câmera? R3 Ah, boa Valeu, Melo Firmeza, nossa, mano Meu Deus, eu não sei dirigir isso aqui não, velho Vamo pegar, vamo pegar, vamo pegar aqui Cadê? Firmeza Vamo capturar Boa, boa, boa Boa, boa Cadê? Não sei fazer isso Mira numa bandeira e aperta R1 Mira numa bandeira e aperta R1 Bom, acho que deu certo Enfim Pegamos, pegamos Vambora Marcão, tá no carro também? Então vamo aí Vamo pra bandeira D agora, velho Não a C, a C tá mais perto A C tá mais perto Ó Só tamo com uma bandeira, cara Ali, ali, os putos Pega os putos, pega os putos Tem uns caras aqui, tem uns caras aqui Tem uns caras aqui Mete bala, mete bala Vai ser na trincheira Ó o cara ali em cima, ó Nossa senhora Mata os caras aí, velho Ó o cara aqui Vou dar ré nele Vou esmagar o cara Matei o cara, velho Eu passei em cima dele, velho Boa, boa, Marcão Ó, ó Vem, vem, seus putos Ó, o sniper trouxe Já era, já era Ó o cara aqui O cara tá morto na caçamba, velho Caraca, eu passei em cima do maluco, mano Ele veio jogar uma granada Nossa, nossa Nossa, velho, a granada Peraí, 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 peraí Vocês morreram? Não, não, não Vai tranquilo Mas para no lugar pra tu Eu arrumar Peraí, peraí Vou pegar a bandeira Pegar a bandeira Vamo lá Estratégia marota Aê, beleza Já era Já era, é nossa É nossa, é nossa Sem crise Ó o puto aqui Ah, não, não É nosso amigo Cara, eu passei em cima do maluco Na ré, velho Tipo, na ré Sim, na hora é atrapalhar em cavalo, velho Pô, eu não curti o cavalo, mano Sei lá Achei muito difícil, cara Ó o cara aqui Ah, nosso brother Firmeza, vamo pra outro Vamo bora, vamo bora Vamo pra D agora Ó, tamo com um tanque, velho Ih, ele vai explodir, ele vai explodir O tanque vai explodir Vamo sair de perto dele Marcão, tá no carro também? Então é isso aí, vamo bora É o bonde do bug A B, vamo na B, vamo na B Ó o cara ali, deixa ele Vamo derrubar tudo Nossa senhora, mano Bati no poche Contra? Pô, louco, DK Sacana, aí não dá, velho Ele pode trocar de time Ah, demorou Mas se abrir uma vaga Tu vai dar start É, tem setup e trem Boa Firmeza Mais uma, nossa Vamo pra A agora, velho Cara, acho que não Acho que não, não vai lá Deixa A pros caras Vamo... Na G? Na G, não A D, A D A D, A D Vambora Vamo da de posição pra frente Ó, pega o cara, pega o cara aí Pega o cara Boa, boa Eu vi o cara morrendo, velho Nossa, sai Nossa Puta, mano Mentira Mentira isso Como o cara derrubou a gente, velho Vamo, vamo spawnar B e C Eu vou na B, eu vou na B Eu vou na B, eu tô na B Vamo B, vamo B Ou C, sei lá Pô, demora pra spawnar, velho Aí Boa, boa Cara, tem o carro ali, velho Mas... Vai no carro? Nossa, tem sniper lá no fundo Tem sniper no fundo, tá Vai, 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 vai Esses caras tão muito chato Vai, ele abre Tô no carro, tô no carro Vamo B, eu vou dirigir de novo, velho Virei táxi nessa porra, mano Virei táxi no bagulho Vamo na B, vamo na B, mano Aliás, na D, na D, na D Ó o cara aqui, ó o cara aqui Boa, boa Pô, eu queria muito passar em cima dele, velho Nossa, tem sniper lá, ó Pô, o sniper não vai matar a gente, tá ligado? Tamo indo no carro blindado, mano Todo mundo no carro? Sim Firmeza, vambora Esse carro é bom? Cadê o tanque? Como que pega o tanque, velho? Eu queria ter o tanque, mano Cara, quando tu vai Quando tu spawn na base Pode selecionar ali em tanque se tiver Pode ser na sua malada Ah, meu Deus Nosso tanque, nosso... Vai, vai, vai Boa, boa, boa Já era Ô, Clute Conserta o carro depois que eu vou parar Conserta o carro? É, pode ser parado Pode ser consertado Acho que é segurando ali Firmeza Vamos na F E eu tento consertar Mas tá muito crítico? 59 de vida Tamo de boa Tá, 59 O sniper não vai pegar a gente agora, velho Véi, esse carro é muito graça Vambora Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Nossa, velho Tava tão rápido que Vai, carro Ele não dá ré, não? Bugou, bugou, bugou 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 o carro Sério? Bugou Como que eu saio do carro? Meti o pé, meti o pé Ah, o carro bugou, velho Que merda Tenta pegar ele ali Ah, tem uma roda Não, tem uma pedra Tu botou ele bem numa pedra Ali embaixo Ele bugou, cara Não, te liga a roda traseira Da esquerda dele Ai, cara Ele tá muito empolgado, velho Tem outro aqui, ó Tem outro aqui Vambora, cadê? Vamos nesse aqui, ó Vamos nesse outro aqui, velho Acho que ele é mais rápido, né não? Estão comigo? Falta o Madalha Pelo outro carro Ele tá nesse ali Cabe? Cabe? Ele aqui ou não? Vai, Marcão, entra aí, mano Vambora, vambora, vambora Entrou? Não entrou? Só cabe um, só cabe um, só cabe um, velho Não, cabe... Não Olha pra direita, caramba Não cabe, mano Tá, mas o seu é bugado Ele pode subir no carro Eu já subi no cavalo Ai, cara, que merda Vamos nascer, velho Vamos nascer Nossa, cara Eu sou o pior piloto do mundo Só roubi o Barrichello do negócio, cara Eu vou pôr esse bug em outra... Em outra pedra Fica vendo Nossa, mano Nossa, peraí Tamo, não Tamo, tamo tranquilo Tamo tranquilo Tamo tranquilo Aqui, aqui Pega, pega Boa, boa Mano, matei outro cara Atroplei outro cara, velho Que isso? Meu Deus Acidente? Como assim, velho? Como assim? Morte espírita Aperta R1 Aperta R1 Morri, morri, morri Calma, aperta R1 Não, não dá mais Não dá mais Eu já tô na seleção de escolher o respawn Velho, que doideira, mano Tipo, acidente, tá ligado? Que merda Enfim, vamos lá Ó o cara ali, ó o cara ali Ó É muito difícil acertar os caras, velho Com essa arma, na moral Muito foda Matei, matei Nossa senhora Matei e morri Beleza Tamo perdendo, né? Eu acho Ou não Então Puts Aí fica feio pro vídeo, hein? Ó o tanque, ó o tanque Tanque, tanque Vai no tanque, vai no tanque Spot, spot, spot o carril Nossa senhora Tô no tanque Alguém controla o tanque aí? Ninguém vai dirigir o tanque? Ué? Puta merda Tem um tanque inimigo na F Nossa, vou tomar Ó, o tanque tá Ah, esse jogo Aí Saudade de quando tu tá agachado e correr Ah, mano Por que ninguém pegou o tanque, velho? Tipo, não, eu tô no tanque, mas ninguém quis Ninguém quis dirigir ele, velho Calma Calma Aí, boa Boa Você só no tanque, né? Vamos lá Coluce táxi Coluce Uber Vamos lá Tá tranquilo, tá tranquilo Vamos lá Como que acelera esse tanque, velho? Acho que só dá pra tanque Meu Deus, ele é muito lento, cara Caraca Beleza, pegamos a G Não, 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 não Quem tá virando o tanque? Tem alguém virando o tanque? Tem alguém virando o tanque? Não, alguém tá virando ele Eu não virei ele Boa, derruba aquele helicóptero Ele é... Acho que é nosso, cara Sério Ainda bem que não tem fogo amigo, tá ligado? Se não Vamos, vamos na G ali Aliás, na C, velho Ali os caras Tudo caíram Direita, direita Aonde, aonde? Acho que ele morreu Acho que ele morreu É nosso amigo Eu acho Eu não consigo ver Porque eu só tô na esquerda Cara, que merda Tamo levando uma surra, velho Caraca, velho O cara bem louco ali, velho Vambora, vambora Nossa, passei em cima Passei em cima do carro Do nosso brother, velho Em cima da casa tem um sniper O cara aqui, o cara aqui, o cara aqui Ah, não, é não, é não Ó, o carro, o carro Pega aqui Pega Derruba ele Vamos, time Derrubou Derrubou Já era, já era Já era, boa, boa Meu, tamo levando uma Uma piabada, cara Caraca Eu acho que a C é mais Próxima agora ou é a D? A D, a D, a D Partiu o D agora Lutz, vira pra direita Top Tank Direita? Tem um sniper ali, não? É, então, exatamente Aí, para Destrói ele Olha lá, olha lá Os putos, olha os putos Vambora, vambora Olha aí, ó O bug Vamos fazer o objetivo Pegar, pegar a bandeira Pegar a bandeira Não, 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 cuida O cara aqui, velho No tanque Canalha Peguei, peguei, peguei Boa, boa Caraca, ele meteu uma Bazucada na nossa face, velho Então, eu saí Meu Deus, que medo, mano Que medo, cara Deixa eu reparar o veículo É, pra direita, é, ó Pra direita, coisa direita Ué, eu quero rec... Ué, por que eu não posso Reparar o veículo, velho? Na L1, um bagulho assim? É pra baixo Tão atirando na gente, velho Ah, então Granada Cadê, cadê? Meu, é muito estranho a visão Direito, direito, direito Direito, direito Peraí, peraí Direito, direito Vamos reto, vamos reto Caraca, vai explodir Nosso negócio vai explodir, velho Bugou, bugou Bugou, bugou Bugou Tu tá com o piloto? Sai do tank, sai do tank Sai, 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 sai Nossa, velho Caraca, eu saí bem na hora, velho Bem na hora, tá ligado? O trem é me... Acho que eu virou o tank Caraca, velho Ah, morri Meu, eu tô com uma arma muito estranha, cara Tô com uma arma muito estranha Meu Deus Vou pegar C agora Achei que o cara era o Amaranha O tank é nosso, meu Não dá pra falar no tank Eu vou nascer Meu, tamo com duas bandeiras só, velho Os caras são com quatro É antena, na verdade Não é bandeira, né? Ai, caralho Traz-se o loot O cara não morre Ah O cara me meteu lá Nossa, velho Foi mal marcão Olha, pra eu ter te salvado, velho Achei que era brother Meu Deus, mano Matei mais um Cara, eu devia ter salvado Um marcão, mano Ah, meu Deus Caraca, eu vi o cara Indo pegar o marcão Aí, o que que eu pensei? É brother, é brother O cara dando coranhada No marcão, velho Nossa, essa foi minha bad Total Putz, grilo, velho Nasce na, mano Na D, na D, na D Temos chance ainda Será? Por que você tá no trem, velho? Sei lá, meu cara Fiquei no trem Mas no trem ele tem arma ou não? Tem Não sabia, velho Vou, tô indo pra C Tô indo pra C Tô indo pra C Já tô na C Boa, boa, boa DK, vamos pegar essa bagaça Tô chegando aí Olha aí, velho Olha o cara ali Nossa, meu Ô, na troca de bala E eu não consigo ganhar de ninguém, velho Essa arma que eu tô usando E eu não sei se é Deixa eu ver o nome dela Putz, eu não consigo ver o nome da arma Enfim, arma do assalto É horrível Vai, eu não gosto Eu uso a do médico Cuidado, chega nem na Você tem um sniper É, já saiu no automático Beleza, vamos aí Olha, eu tô indo pra F, cara Porque eles tão pegando a F Vamos lá, nosso time tinha dado um Um gás aí, cara Vamos F, vamos F, vamos F Parte o F, F, F Ó, o trem, o trem O trem é nosso, o trem é nosso Então, mas como assim o trem é nosso, velho Tem que brigar pelo trem, conquistar Eu não entendi isso aí Eu também não entendi Eu acho que se eu tenho que dominar o trem Que doideira Ó o cara aqui, vou tentar matar ele Cara, o sniper não Cada morrinho tem o sniper Tem uns três snipers Nossa, nossa O cara não morreu Caraca, velho Eu meti muita bala nele No peito dele, cara Nossa, essa foi estranha, velho Essa foi estranha E eu vou pegar o médico Arma do médico é boa? Vamos ver É semi-automática, tá? Tem que ficar empolgado Nada de boa Cara, o problema é você ver os caras longe Ah, meu Deus Meu Deus Sniper Nossa Deu tempo nem de ver, velho Tomei, só tomei Só tomei E aí? Apertei Me salva Não E morri Caraca, velho Tô no cavalo Tô no Pocotó Tô no Pocotó Alguém sabe aí, sabe aí Meu Deus Tô me atirando Nossa, velho Caraca, eu tomei um tiro do tanque, velho Nossa Foi até feio Eu tava em cima do cavalo Os caras não perdoam, cara E o bem-estar animal, velho E o bem-estar animal Os caras não perdoam, não, cara Mete bala até no animal Ai, caraca Vamos lá Ó, o mais do Pocotó Pô, essa arma é muito ruim, velho Eu sei se que eu tô com gás Não com um granado Tô indo pra C, tô indo pra C Apesar que é impossível a gente ganhar, cara É impossível a gente ganhar, velho A vantagem tá muito grande Hã? De virada é mais bonita É, eu também acho Mas o problema é fazer a virada, tá ligado? Tipo, impossível Impossível, cara Tô na C, tô na C E o problema eu acho que não foi o objetivo, cara Porque o nosso time Sei lá, a gente fez Caraca, velho A gente tentou fazer o objetivo, velho Fazer uma nação Eu tô 7 barra 8, sempre no meio Eu tô... Meu Deus 8 barra 8, cara Tô... Nossa Mentira Vou ficar negativo É, morri 8 barra 9 Bosta Cara Eu tava conseguindo pagar O que eu tava morrendo, velho Beleza 9, 9, 9, 9 É isso aí, velho Tanque Tanque, fudeu Mete o pé, mete o pé Aí, aí Meu Deus Meu Deus Como que eu mato isso? Não tem como, velho É um Megazord Não Mete o pé Eu vou correr, velho Foi mal Antes viver como covarde Do que morrer como herói, velho É meu lema Mentira Eu vou matar esse cara, velho Tô na surdina Meu Deus Eu morri Cara, eu morri pro maluco de revólver Nossa, revólver lá em cima, cara Ah, jogo Tá de brincadeira, hein, velho Tá de brincadeira, mano Aí não dá não, pô Não dá não O cara de helicóptero me bombardeou Sentei a frustração De boa Nossa, mano O cara passou com o avião rasando na minha cabeça, velho Comeu o meu cabelo Nossa Ah, eu ia pegar o avião Eu vou pegar o tanque Peraí, tio Vou entrar no tanque Me dá uma brecha nesse tanque, hein, fusão Ah, vai barra Isso é impossível Meu Deus Ih O cara passou em cima de mim, velho Nossa, explodir o tanque, velho Meu Deus Explodir o tanque, certeza É Eu vou espalmar no trem, cara Ou não Tá foda, cara Não tem como você nascer no meio, velho É snipado Snipeado É o que você vai levar Tamo na E lá Ah, meu Deus Cara, olha isso Só um tiro de sniper é morte, velho É muito forte, cara De novo, cara Meu Deus Tô virando asfalto no jogo, velho Todo mundo tá passando em cima de mim, cara Os cara não respeita, velho Caraca Vamos aí Vou pegar Vou no avião, velho Foda-se Vem, avião Vai, avião Não consigo Deve ter o máximo já, né Não, tem um avião ali de boa Não, tinha Meu Deus Meu Deus Quero o avião, velho Ai, vou na O jogo fica de sacanagem, cara O jogo fica de sacanagem, velho Alguém conseguiu atingir já algum oponente com esse Com esse baioneta da arma ou não? Já E é massa? Tem alguma animação ou não? Tem Ah, acaba logo Acaba logo Meu Deus, morri de novo 9 barra 11, cara 9 barra 11 Vamos ver, ó O Melo 8 barra 11, pior que eu Marcão 10 barra 11 foi bem E o Dekal não consegui ver porque o jogo fechou a aba Vamos ver aqui, ó Melhor que eu Foi pesado essa Não, foi melhor Fiquei uma mais positivo Caraca, eu preciso muito treinar Battlefield 1, cara É porque eu já falei em outros vídeos Eu jogo COD COD, COD, COD Eu não sou jogador de BF Então pra eu pegar a manha, cara Demora um pouquinho, então Vai levar um tempo, vai levar um tempo Bom Hã? Prossiga, prossiga Não, beleza Então, enfim Não, então, galera É isso aí Esse aqui foi mais um vídeo aí da demo, né Demo beta de Battlefield 1 Hoje eu contei com a presença dos inscritos Marcão Do Melo E também do Dekal Querem dar algum salve aí pro pessoal Pra gente fechar? Salve aí, gurizada Então, beleza, pessoal O Melo já participou de outros vídeos Marcão e o Dekal também sempre presente aí no canal Lives, vídeos Os caras sempre marcando presença E lembrando Pra quem quiser participar aí de próximos vídeos Os outros vídeos De Battlefield Ou também de outros jogos Que eu trago pro canal É só deixar a sua ideia Aqui nos comentários Ou me adicionar A minha ideia Está na descrição Desse vídeo Beleza? Então é isso aí, pessoal Vamos ficando por aqui Dessa vez Não é vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Até lá Valeu Falou We'll see ya E aí E aí E aí